E agora, olha aqui, vamos comer pizza! Você gosta de pizza, Isaac? Olha, que desastrada! Pizza de quem, amor? Você pediu? Mor, de quem você pediu? Não, não, não! Olha que delícia! Calma, vamos servir todo mundo! Né? 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 calça? É. Vem cá, mamãe. Conta, pessoal. O que você tá achando de ter um neném aqui? Hum? Tem um neném? Carma. Quer ver? Não, vem cá. Vem cá. Conta, pessoal. Quer ver? E você também machuca, bonita. Não. Eu não sou machucante. Ah, você é grande agora. Não. Ele faz e cai e vai machucar na na parede. Oi, ai, ai. Não pode, né? É. Sim. E aí, pai, de cinco? Ah, agora ficou mais legal, né? Ele era o coxulinho do papai. É. Agora eu luxava ele porque ele era o coxulinho. Agora ficou mais hoje. Eu vou luxar mais, não. O que você tá achando? O que você tá achando? tem cem mil pessoas nos meus stories? É? Eu tinha mil. Cem e fora que nem bateu 24 horas. Cem mil. Cem mil? Ah, não. E vocês vão ver. E aí, pezinho? Tá chulé? Tô chorando, tô chorando. Tá chulé? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.